Se eu tenho essa quantidade aqui de fé, é a mesma que você tem também. Todos nós temos a mesma porção de fé. Então, por que uns dizem que o fulano tem mais fé do que beltrano? Não, não é a quantidade de fé. É a maneira que essa fé está sendo usada. Eu pego essa quantidade de fé e eu coloco ela no bolso, eu não uso essa fé, eu não vou me beneficiar mesmo eu tendo a fé. Mas o outro que está do meu lado, ele pega a mesma porção de fé e usa essa fé, ele vai se beneficiar. O meu justo está escrito, viverá pela fé, ou seja, pelo uso da fé. Se eu usar a fé, eu vou me beneficiar. E se eu não usar a fé, eu não vou me beneficiar. É que para algumas pessoas, o usar a fé tem sido complicado, tem sido difícil. Na sua maioria, elas querem estalar o dedo e querem que um gênio da lâmpada que ela assistiu no filme de Aladim apareça do lado dela, pronto para atender os seus pedidos. E não é isso que a Bíblia ensina? Se é pelo uso da fé, se é pela prática da fé, então com Deus não tem elevador, com Deus é escada. Que eu, você, que cada um tem que subir essa escada. Degrau por degrau. Com Deus, a fé é individual, a salvação é individual. Preste atenção. Se a salvação é individual, a fé é individual, então o marido tem que fazer a parte dele, a esposa tem que fazer a parte dela, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta um ficar na sombra do outro. Porque eu sou responsável pelas minhas vitórias e eu também sou responsável pelas minhas derrotas. É fato que, quando vencemos, nós queremos levantar o braço e falar eu venci, eu fiz por onde. E quando perdemos, nós queremos culpar os outros. A culpa é dele, é dela, é do fulano, é do beltrano, menos minha. Infelizmente, muitos, mesmo tendo a Bíblia, não conseguem enxergar o reino de Deus. Muitos, infelizmente, até dentro da igreja, não conseguem ter a sua mente aberta com respeito à vontade de Deus, com respeito à palavra de Deus. Eu estava falando agora há pouco sobre Deus usar às vezes elementos, coisas, animais, pessoas para nos ensinar. Você vê que Jacó, por exemplo, ele pegava as qualidades dos animais para consagrar os seus filhos. Eu preguei outro dia aqui sobre a tribo de Benjamim que Jacó disse Benjamim é lobo que despedaça e eu fiz você entender as qualidades do lobo. Era Jacó dizendo para Benjamim você terá essas características, essa qualidade. No mundo espiritual, só quem é espiritual vai conseguir compreender isso. Para Judá, para a tribo de Judá, Jacó disse Judá é leãozinho. Você vê que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas quem deu o nome de leão para a tribo de Judá foi Jacó. Para um outro filho, para uma outra tribo, Naftali, ele disse é uma gazela, ele pegou as qualidades, a agilidade da gazela para Naftali. Para uma outra tribo, ele disse ser serpente. Para um outro filho, ele disse é jumento de ossos fortes. E alguém vai rir e vai dizer jumento, mas ele pegou as qualidades, a força, o vigor. Você vê que Jesus disse que nós temos que ser prudentes como uma serpente, pegando as qualidades da serpente, simples como uma pomba. Se você pegar a pomba, eu já disse outra vez também que o Espírito Santo, quando Jesus se batiza, veio em forma de pomba. Porque se você pegar a 63 tipos de aves que existem, segundo a a ciência que estuda as aves, a pomba, ela não tem fel. A bolsinha do fel, aquela vesícula para digerir o alimento. Fel é o amargo. É aquele fel que quando você mata um animal, um boi, se a bolsa de fel estourar, a carne toda se estraga ali. E a pomba não tem o fel, não tem amargo, representando o Espírito Santo, que quem tem o Espírito Santo não tem amargura. Por isso, pelo fato da pomba não ter o fel, não ter a vesícula para digerir o alimento, ela escolhe as suas sementes. Ela escolhe o que ela vai comer. Galinha, por exemplo, come pedra. É ou não é? E a pessoa que representa essa pomba, ela também vai escolher o seu alimento. Não é qualquer coisa que ela engole. Não é qualquer palavra que ela vai engolir. Ela quer fundamento bíblico. Por isso que eu sempre bati e bato nessa tecla. se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. Salomão, em Provérbios 30, no versículo 24, ele fala de quatro coisas que também nos ensina muito. Ele vai falar sobre a formiga, ele vai falar sobre o coelho, gafanhoto e a aranha. São insetos bichos ou bichos que nos ensinam muito e que eu ficaria horas aqui falando. O que isso aqui tem a ver? Ele diz assim em Provérbios 30, versículo 24, estas quatro coisas são das menores da terra, porém, bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte. todavia, no verão, preparam a sua comida. Numa outra passagem, ele vai dizer, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O que tem de crente, preguiçoso, o que tem de crente, sujeito diz que é crente, diz que crê em Deus, diz que serve a Deus, mas é preguiçoso, é acomodado, é acomodada, é preguiçosa. Não é preguiçoso hoje, que ele trabalhou a noite inteira ontem, e está cansado. Não, é preguiçoso há dez anos, é preguiçoso há vinte anos, é displicente, é negligente, não toma as rédeas da sua própria vida ou a responsabilidade para si. O que tem de crente, de evangélico, que aqui na igreja está tudo arrumadinho, maquiada, toda arrumadinha, mas se chegar lá na casa dela agora de surpresa, está um lixo a cozinha e não está um lixo à cozinha, porque ontem teve um evento mais tarde e não deu tempo de lavar louça, não. É assim há dez anos, há vinte anos. Para que eu vou lavar agora se depois vai sujar? Então eu já lavo na hora que eu for cozinhar. E onde tem sujeira, tem demônio. Onde tem bagunça, onde tem tranqueira, entulho, tem demônio. Tem gente que tudo que acha na rua, pedaço de pau, joga no fundo do quintal. Pedaço de parafuso, joga no fundo do quintal. Vai que eu preciso. Vai que depois eu preciso. E ela vai juntando a tranqueira lá no fundo da casa dela. Demônio. Tem gente que as roupas dela é tudo entulhada dentro de um cesto ou numa gaveta. Quando ela vai sair, ela tira de dentro da garrafa. Aí ela passa. Aí eu vou passar essa aqui, porque eu vou sair com essa aqui. Para que eu vou passar esse monte de roupa? Relaxado. São nas mínimas coisas com Deus que nós somos aprovados ou reprovados. Nessas mínimas coisas nós somos aprovados ou reprovados. Essa porquice, essa moleza, esse comodismo, essa preguiça, essa sujeira tem nome. Satanás. Aí eu venho para a igreja, não sei porquê que Deus não muda a minha vida, aí eu sei. Não sei porquê que Deus não me atende, não sei porquê que Deus não me socorre. Chega lá na casa dela em cima da pia, resto de comida. E não é de ontem à noite, não. Tem dias. Levanta a tampa do fogão. Se tem tampa ou fogão, levanta a tampa do fogão para ver. O grevista está lá, acende uma boca quando quer, mas porque está cheio de gordura no fogão. Então, quando ele diz vai ter com a formiga, que a formiga não é povo forte, mas ela trabalha no verão, ela junta no verão para comer no inverno. Ela guarda no verão para comer no inverno. A formiga tem muito para ensinar. A comida está ali. Você tem que ir lá buscar. A comida não vai vir voando na tua mão, não. Você tem que trabalhar, meu caro. Ah, mas eu faço voto, eu sou dizimista com Deus. Pois é, fica dormindo até meio-dia para ver se vai bater na tua porta, o dinheiro vai chegar voando assim. Ah, você fez o voto? Fiz. Ó, estou chegando, hein? Eu estou sendo fiel a Deus, eu estou sendo obediente a Deus? E aí, eu vou trabalhar, eu vou em busca de trabalho, eu vou colocar em prática o que Deus está me dando de direção, porque Ele dá direção, Ele dá ideia, Ele diz, trabalha com isso, fala com esse, fala com aquele, dá ideia para vender isso, para gerar aqui, para gerar ali, e eu vou, e tenho coragem para colocar em prática, o milagre vai acontecer, ainda que eu comece daquilo que seja aparentemente insignificante, ainda que eu quebre o muro da minha casa, coloco uma mesa lá no muro, começo a vender pão com manteiga e café, mas isso não dá nada, não dá nada hoje, mas porque eu estou fazendo, eu estou agindo, eu estou trabalhando, Deus vai abrir uma porta, daqui a pouco, ainda que alguém tenha que chegar e falar assim, eu estou dando essa padaria aqui para você dirigir, para você tomar conta, você me paga como você quiser, toma conta dessa doceria, essa empresa, porque eu estou valorizando pouco, eu não estou desprezando, humilde começo, Deus vai me colocar sobre o muito, mas tem pessoa que ela já quer começar do muito, ela pode começar vendendo uma peça de roupa, mas ela fica dizendo, eu não tenho dinheiro porque eu queria comprar um caminhão de roupa para vender, mas hoje eu tenho só para comprar uma peça, então eu vou comprar uma peça e vou vender uma, dessa uma eu faço duas, e vou vender essas duas, eu faço quatro, daqui a pouco eu estou com a loja, então quando ele diz vai ter com a formiga, você tem que prestar atenção, se você só tem nome de que vive e espiritualmente está morto, porque Deus fala, Deus mostra, Deus instrui, mas o executar tem que ser de cada um, o aplicar tem que ser de cada um, e você não tem vergonha não? de dizer que crê em Deus e ser preguiçoso, mole, só sabe reclamar, só sabe murmurar, tem gente que ela é tão negativa, mas tão negativa, tão negativa, que até o diabo fica bobo com ela, até o satanás fala, rapaz, até eu acredito e você não acredita, até o diabo fica besta com ela, tudo para ela, não dá, não dá, não dá, ela nem tenta, ela já diz, não dá, nem tentou, ela já diz, não dá, nem tentou, não consigo, é aquela história, tem remédio aí para, para picada de cobra, por quê? Você foi picado? Não, porque está vindo uma bem ali, acho que vai me picar, aí ele diz assim, os coelhos são um povo débil e contudo põe a sua casa na rocha, ele está dizendo, aprenda com os coelhos, o coelho é um bicho débil, é um bicho burro, quem mora no sítio sabe, pode ficar com as pingadas assim, ainda mais onde tem, onde tem capim, daqui a pouco o coelho vem, vem no teu pé, vem na tua mão, você não precisa caçar ele não, coelhinho ele vem no teu colo, contudo, ele coloca a casa na rocha, ele está dizendo assim, estrutura a sua vida, a sua fé na rocha que é Jesus, a sua casa, a sua família tem que estar na rocha que é Jesus, a sua casa que representa também a sua fé tem que estar ali cerçado na rocha que é Jesus, não tem que estar apoiado no fulano ou no beltrano não, tem que estar na rocha que é Jesus, eu disse outro dia e vou repetir, minha família, desde que eu me casei passou a ser a Ana Cláudia se eu tivesse filho seriam a Ana Cláudia e os meus filhos e a minha mãe minha mãe é meu parente meu pai é meu parente minha irmã parente minha família é a minha esposa hoje e eu não devo lutar pelos meus parentes devo devo orar devo devo buscar Deus para que os meus parentes se convertam tenham a vida que Deus promete claro mas eu não vou viver na casa da mamãe eu não vou viver na casa do meu parente eu não vou viver na barra da saia da mamãe e nem a mamãe vai viver lá em casa minha sogra muito menos amo minha sogra mas também ela mora mil quilômetros daqui queria ir aí fazer o que? ver minha filha vem aqui pela internet ó como está linda venha um dia volta embora no outro não queria ficar 15 dias aqui não é resort não queria ficar 15 dias aqui não é hotel não é ruim aprenda a valorizar a sua família e ter a sua família na rocha aí vou trocar na Cláudia por causa da mamãe do papai ou então eu fico com a mamãe e o papai num caso fica quieto vai os gafanhotos não tem rei e contudo todos saem em bandos e se repartem os gafanhotos não tem rei mas é um povo unido um povo unido jamais será vencido e se tem um povo desunido e que tem rei é o crente nós temos um único pai um único rei e nós temos um único inimigo que é o diabo mas se há um povo desunido é o crente é crente batendo em crente é crente apedrejando crente ô raça é só um pai só temos nomes diferentes mas o pai é o mesmo a igreja tem um nome diferente da outra porque tem que ter o registro o pai é o mesmo mas tem que botar o nome diferente porque tem que ter o registro e é crente batendo em crente tem hora que o diabo fica de fora só de braço cruzado falando assim não tem trabalho pra mim o diabo fica só de braço cruzado assim ó com a mão na boca dizendo assim eu queria destruir mas eles eles mesmos já fazem melhor que eu se se unisse no só espírito e vivesse de acordo com o que Jesus ensina o diabo estava lascado mas infelizmente a casa está rachada no meio dividida aqui mesmo o marido crê a esposa não a esposa crê o marido não está dentro da mesma igreja mora na mesma casa dorme na mesma cama um crê e o outro duvida ouvindo eles a mesma palavra recebendo a mesma oração participando da mesma reunião um pega a fé e guarda o outro usa problema que o que usa o que não usa a fé critica quem usa se não usasse a fé e ficasse de boca calada tudo bem mas o problema é que ele não usa e não quer que o outro usa ele não faz e não quer que o outro faz ele não entra no reino de Deus e não quer que o outro entre então ele está mandando a gente aprender com os gafanhotos que mesmo sem rei eles são unidos a aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis a aranha tem oito patas ou pernas se ela for andar aqui no chão ela se bate toda ela não consegue nem sair do lugar mas na teia que ela faz ela corre a aranha por si só ela não ia conseguir chegar a lugar algum e ele nos mostra a perseverança que mesmo você se batendo ou apanhando se você for perseverante se você for construindo a sua teia degrau por degrau daqui a pouco você vai estar no palácio daqui a pouco você vai estar por cima não desista perseverança e tem um monte de crente que qualquer coisinha desiste tem gente que veio hoje nessa reunião dizendo assim meu último dia não volto mais e Deus já está te dando na cara agora para tu acordar está dizendo aprende com a aranha que ela não desiste até se atrapalha para andar no chão mas ela vai construindo a teia ela até corre daqui a pouco ela chega no palácio ela bota a teia lá no palácio saiu lá do mato mas ela vai parar no palácio vai parar onde ninguém imaginava que ela poderia parar ela vai chegar onde ninguém imaginava que ela poderia chegar ou que ela pudesse chegar ou que ela não desiste